RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos fazer alguns exemplos interpretando o significado de uma integral definida. E, para isso, temos o seguinte aqui. A receita de Júlia é de Rt, R$ 1.000,00 por mês, em que T é o mês do ano. Júlia havia faturado R$ 3.000,00 no primeiro mês do ano. O que significa essa igualdade? Escolha uma alternativa. Então, eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver isso sozinho. Vamos lá, então. Observe que a Júlia havia faturado R$ 3.000,00. E aqui também tem um 3, o que pode ser algo interessante. Ou seja, talvez tenhamos a mesma coisa, né? Ainda não temos certeza disso, mas vamos analisar com calma. Observe essa integral, que vai de 1 até 5, de Rt dt, o que ela significa? Ela significa que a área sob essa curva mais 3 é igual a 19. Ou seja, se você pegar a área sob essa curva, você vai ter a receita líquida entre o mês 1 e o mês 5. E se você adicionar isso a esse 3 aqui, que de fato é o que ela fez no primeiro mês, isso vai nos dar o total da receita dela entre o mês 0 e o mês 5. E isso vai ser igual a 19. Agora que entendemos a igualdade, vamos analisar cada um dos itens? Vamos lá, Júlia faturou R$ 19.000,00 a mais entre os meses 1 e 5. Isso seria verdade se você não tivesse esse 3 aqui, porque essa integral está definida de 1 até 5, mas ainda somamos com 3 para dar 19. Se isso aqui fosse R$ 16.000,00 a mais, até que daria, né? Porque 16 com mais 3 daria 19, mas não é o que está escrito, portanto, esse item está incorreto. E na segunda alternativa nós temos, Júlia faturou uma média de R$ 19.000,00 por mês. Isso também não é verdade, porque a equação diz que a Júlia faturou R$ 3.000,00 no primeiro mês e depois somou com essa parte dando R$ 19.000,00, ou seja, não R$ 19.000,00 por mês, né? Então, a segunda alternativa também não está correta. Na terceira alternativa nós temos, Júlia faturou R$ 19.000,00 no quinto mês. De novo, não é isso que a igualdade está dizendo. O que a igualdade está dizendo é que ela faturou R$ 3.000,00 no primeiro mês e depois esse acumulado aqui, que foi um adicional do primeiro mês e acumulando até o quinto mês. E isso vai dar R$ 19.000,00. Essa aqui não é a alternativa correta, portanto, só pode ser essa, né? E diz o seguinte, no final do quinto mês, Júlia havia faturado um total de R$ 19.000,00. Sim, isso está correto, ou seja, no primeiro mês ela faturou R$ 3.000,00 e depois somou com o acumulado do primeiro mês e o quinto mês, e isso vai ser igual a R$ 19.000,00. Vamos fazer mais um exemplo aqui. E temos o seguinte aqui. A função K nos dá a quantidade de ketchup em quilogramas produzido em uma fábrica de molho no instante t em horas de determinado dia. O que a integral de zero a 4 de K' t dt representa? Escolha uma alternativa. De novo, eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver isso sozinho. Vamos lá. K é a quantidade de ketchup produzido em uma fábrica, então, K' t, que é a derivada, é uma variação de ketchup em cada instante. Portanto, essa integral está dizendo que você está pegando a área sob essa curva aqui e nos mostra a variação líquida na quantidade original de ketchup. E essa mudança líquida está entre zero horas e quatro horas. Com isso entendido, vamos analisar as alternativas. Na primeira alternativa, nós estamos dizendo que a integral está representando a taxa de variação média da produção de ketchup nas primeiras quatro horas. Isso não é verdade. Essa integral não tem a ver com taxa média de mudança de variação. Então, essa aqui não está correta. E a segunda diz o seguinte, o tempo que leva para produzir quatro quilogramas de ketchup. Obviamente que não, né? Esse quatro é um dos momentos calculados, mas nós estamos calculando o acumulativo nesse intervalo. Ou seja, nós estamos calculando a quantidade de ketchup produzido entre zero horas e quatro horas. Essa alternativa não está correta e essa outra diz o seguinte, a taxa instantânea de produção em t igual a quatro também está incorreta. Isso aqui é algo que nós calcularíamos com a derivada em t igual a quatro. Portanto, essa última é a correta. Ou seja, a quantidade de ketchup produzida durante as primeiras quatro horas. Sim, isso está correto. Eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal! E aí carrera Obrigado.